Oi, oi meus amores, tudo bem? Vamos para mais um vídeo novo no canal, espero muito que vocês gostem. Se gostar desse vídeo, se inscreva no canal, curte, comenta e compartilha também, que é muito importante. O único que eu vou estar utilizando é a unha da Fanize, no modelo estileto. Ela é muito lindinha, vou estar utilizando ela hoje com vocês e eu usei o adesivo para prender. Essa unha, ela tem uma riscazinha ali na parte de cima da unha, não sei se vocês vão conseguir ver. Essa unha, ela é um pouquinho mais dura, bem mais resistente do que as outras, que são um pouquinho mais mole. Então, se você não gosta de unha mole, essa aqui é uma boa opção para vocês. Algumas pessoas reclamam dessa unha, mas eu não tenho o que reclamar, eu gosto bastante dela e ela me atende super aqui nos meus vídeos. E é isso, agora vamos embora para a nossa decoração de hoje. Vou estar utilizando o nude da Risqué, que vai ser a minha cor de fundo, para a gente estar aplicando nas unhas. Vou aplicar esse esmalte em todas as unhas. Eu fiz duas camadinhas, tentei deixar o mais uniforme possível. Se você sentir a necessidade de aplicar três camadas, pode aplicar três camadas também. Lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo a lista com todos os produtos, nome, referência, tudo bonitinho. Então, só você ir lá embaixo e dar uma olhadinha na descrição para conferir tudinho, tá bom? E aí, eu vou vir aplicando os esmaltes. Fiz duas camadinhas, né, como eu falei. E vou aplicando em todas as unhas. Você pode estar utilizando outra cor de fundo, se você quiser. Eu preferi usar o nude, porque eu gosto dessa combinação do nude com o branco. Eu acho que fica bem bonito. Você pode mudar o formato também, colocar quadrada, colocar almond, se você preferir. Ou também a bailarina. Eu resolvi usar essa estileta, porque faz tempo que eu não faço mal em estileta, né? Então, me deu uma certa vontade de fazer nesse formato. Agora, eu vou esperar o esmalte secar antes de ir para o próximo passo. Depois do esmalte estar completamente seco, para não estragar, eu vou vir com os meus adesivos para francesinho. Hoje eu tô com preguiça, não tô na vibezinha de fazer a mão livre. Então, eu vou usar o meu adesivo. Eu sempre tiro o excesso da cola antes, tá? Vou ver se eu acho o link. Vou deixar nos comentários fixado lá no topo, tá bom? Tento deixar o mais centralizado possível que eu conseguir. Depois eu venho com a pinça ali, acertando as laterais, para ficar bem retinho e não ficar torto. Toma cuidado para não ficar torto, tá bom? Vou fazer a aplicação desse adesivo em todas as unhas. Porque todas as unhas vão ter francesinha. É uma decoração simples, uma decoração fácil. Não é difícil. Claro, é que se você não tirar o adesivo, vai ser um pouquinho mais trabalhoso, que você vai ter que fazer a mão livre. Depois de ter aplicado, eu vou vir com pétala branca da Colorama. E vou começar a fazer a aplicação nas unhas. Faço duas camadinhas, tá? Que já é o suficiente para ficar o tom que eu quero. Você pode estar utilizando outra cor também, se você quiser. Pode fazer essas francesinhas coloridas, que também fica super lindinho. Mas hoje eu estou numa vibe mais simples, entendeu? Não quero colocar muita informação, vou colocar pouca coisa. Vai ser só a francesinha e umas pedrinhas bem básicas mesmo. Depois de fazer a segunda camada, eu já venho fazendo a retirada do adesivo. Também já vou tirando o excesso de esmalte, que está ali na lateral da unha. Para não ficar feio, entendeu? Eu quis tirar. E vou repetir esse processo em todas as unhas. E vou repetir esse processo. E vou repetir esse processo. Prancasinhas feitas Agora eu vou colocar umas pedrinhas pra dar um charminho Eu vi essa inspiração no Instagram Só que ela era colorida e tudo mais E eu não queria fazer desse jeito Quis fazer só no branco mesmo Coloquei um pouquinho de base Pode ser top coat se você quiser Ou cola mesmo o Tec Bond Bota ali uma pontinha e pega a minha pedrinha Com o próprio pincelzinho sujo de base Com o pincel não, com o palito Com o próprio palito sujo de base Eu pego a pedrinha Coloquei só três pedrinhas mesmo ali nesse formatozinho Meio aleatório E vou repetir esse processo em todas as unhas Você pode estar colocando mais pedrinhas Se você quiser Pode ser aquela bolinha de caviar também Fica ao seu critério Eu quis colocar as pedrinhas Porque no momento que eu tenho é as pedrinhas Então vão ser elas Gente eu não estou conseguindo achar Essas pedrinhas de caviar Estou procurando mas não estou encontrando Estou precisando comprar Algumas coisas aqui que estão acabando Então estou tentando achar essas pedrinhas Se alguém souber aonde vem Por favor fala pra mim Eu sou do Rio de Janeiro De novo assunto Então se você é daqui E sabe aonde tem Por favor manda aqui nos comentários Pra eu poder achar Que eu estou procurando muito essas pedrinhas Estou querendo fazer umas decorações com elas E é isso meu amor Fui colocando minhas pedrinhas Usei a base Se você não quiser a base Pode a top coat também Ou a cola como eu já falei aqui no vídeo Pra finalizar Vou vir com a minha base Em color da Ludurana Pode ser extra bilho Se você quiser não tem problema Eu gosto de usar a base E vou aplicar em todas as unhas Passo por cima também Das pedrinhas Pra ficar bem firme Bem presinha E ela não solta Depois disso eu vou fazer a limpeza das unhas E aplicar um olhinho ali Na área da cutícula Pra dar aquela hidratada Pra deixar as cutículas bonitas Entendeu? Porque eu gosto sempre de dar hidratada Eu não estou mostrando aqui gente Quando eu faço esse passo Porque a minha canetinha está no finalzinho Então eu tenho que ficar ali sofrendo Pra eu conseguir tirar o olhinho E só por isso mesmo Vou fazer ali a aplicação da base Eu faço uma camada bem generosa Entendeu? Não, não vou com miseria não Camada generosa Demora um pouquinho pra você queira Mas tá bom Agora vamos para o resultado E pronto meus amores Olha como ficou essa decoração Eu sei que ela ficou a coisa mais linda É uma decoração simples Porém tem brilho Entendeu? Tem glamour Tem beleza Que a gente gosta Se gostar desse vídeo Se inscreva no canal Curte, comenta, compartilha Fica aqui embaixo também O seu comentário Dizendo o que você achou dessa unha Se você gostou ou não E se você faria também Eu achei que ela ficou bem lindinha Sabe? Bem discreta Eu formato estileto Eu amo formato estileto Eu acho maravilhoso Eu acho lindo Queria colocar unha desse tamanho Mas eu não consigo gente Eu tenho medo de machucar minha filha Olha que também que eu não macho Ela é muito prática No dia a dia Por causa do tamanho né Então é isso meus amores Um beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma